Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu Usar um peroteiro terê Esse é o forróio voltando Usar um peroteiro terê Falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu Usar um peroteiro terê E tome chão Usar um peroteiro terê Usar um peroteiro terê Usar um peroteiro terê Usar um peroteiro terê Obrigado por enquanto Hoje tá certo hein Tá certo hein Josafé Dia de dança hoje Hoje é quinta É dia de beijos Dia de abraços Dia de música Obrigado Vamos passando Não tem medo não Pode ir passando Lidia Tu tá me escutando Oi Lidia O padrão é o jeito que é pra tu escolher Que ele vai dividir contigo Se tu quer ou doce ou entonce Se tu quer